Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Ractório da Vida. Hoje vai ser um déficit do episódio 2 daquela série dinamarquesa de nome difícil. Eu vou tentar pronunciar, mas eu vou errar, porque eu não tenho a mínima ideia como pronuncia isso. Mas é For Horet, ou alguma coisa assim. Eu não tenho a mínima ideia pra pronuncia adequada. Nesse segundo episódio, é um episódio de continuação da investigação do Bjorn sobre a morte da fila Cristina, que, por enquanto, é um suicídio. Esse episódio ele passa no apartamento da filha, um apartamento muito grande, muito caro e luxuoso. Estranhamente grande, né? Deve ser bem caro mesmo. E é exatamente um dos motivos dele estar encasquetado com que diabos de vida ela levava, como era o modo de vida dela. Ele não é um pai presente, ele é um pai ausente. É um pai meio merda, com muitos conflitos familiares de passado, muitos atritos no decorrer da relação. Então, ele nunca teve uma relação muito próxima com a filha. E ele se depara investigando nesse apartamento estranho, porque, embora seja um apartamento de luxo, ele não tem um isolamento do chão muito bom, né? Porque o sangue dela, quando ela se matou, escorreu pro apartamento de baixo pelo teto. E eu acho estranho. Imagina você lavar um apartamento, fazer qualquer coisa e a água começar a escorrer pelo teto do apartamento de baixo. Bom, enfim, detalhe. Eu fiquei meio confuso com isso. Não faz muito sentido. Deveria ter um isolamento melhor. Ainda mais pra um apartamento tão caro e tão grande. E nesse lugar, ele começa a investigar o local, né? Enfim, vendo o que aconteceu, né? Pelo menos dando umas olhadas, assim, de por cima. Ele não tem muitos detalhes. Não é aquelas séries minuciosas à la Sherlock Holmes, onde fica pegando o detalhezinho. Aí, ele encontra ali o lugar e a cena e o episódio se dá. Ele conversando com uma outra moça que vai visitar o local. Ele descobre que essa moça é, na verdade, a esposa da filha dele. Porque a filha dele tem uma relação homoafetiva, casada já há mais de um ano, ou mais ou menos um ano. E ele nem sabia. Você vê o quanto próximo ele não era da filha. Ele não tem nenhuma proximidade com a filha. E essa moça vai ali, ele é uma pessoa pouco ortodoxa, né? Um detetive agressivo, com métodos um tanto quanto errados mesmo. Ele chega e dá uma apreensada na moça. Quase que dá um matalherão nela, que prende o braço dela. Joga ela no sofá e começa a interrogar. De maneira extremamente violenta e extremamente desrespeitosa. Chega até a enfiar a mão na cara dela. Aí, qual a pegada? Ele vai fazer as perguntas necessárias, né? Onde você estava, qual era, como você encontrou com ela, quando, né? A última vez que você encontrou com a Cristina. Porque vocês estavam brigadas, elas estavam num atrito, né? E a moça fica falando que a Cristina estava triste e infeliz. E que não tinha problemas com ele, com o pai. Mas, embora não se falasse há muito tempo, tinha problemas pendentes diversos. E, embora elas fossem uma relação feliz em geral, aparentemente, pelo que ela disse, né? Elas estavam brigadas e afastadas. Tanto que elas nem moravam juntas. E esse apartamento da Cristina é muito caro. Então, um dos motivos, além de se entender como a Cristina levava a vida, né? Como ela conseguia pagar por isso. É porque elas estavam entretadas, né? As duas. E quais os conflitos ali da noite anterior. Porque a Cristina, aparentemente, tinha muitos segredos. E escondia esses segredos da sua companheira. E, pelo menos, não é o que disse. Mas essa companheira, ela é um tanto quanto dissuasiva, né? Um tanto quanto... Sei lá. Cínica, mentirosa. Ela também tem umas coisas escondidas ali. E ele vai fazendo perguntas e agredindo ela verbalmente, mais ou menos, né? E ameaçando ela, literalmente, falando que vai bater nela. E que, se ela não falar... Enfim, ele é um... Bijó era um babaca. Não dá pra dizer... Ele é grossão e estúpido. E ele tá com sangue nos olhos. Então, ele tá fazendo as coisas do jeito dele. Da pior maneira possível. Mas, o que ele acha eficaz. Pra descobrir se a filha dele se matou ou não. E o porquê. Aí, no decorrer disso, você descobre. Que, pra manter essa qualidade de vida. A filha dele, além de estar casada e ter uma relação homoafetiva. Ela também se prostituía. Com uma... Acompanhante de luxo. Que se vendia na internet, na DIPOELE. O que, tudo bem. Isso pode até dar uma quantidade de dinheiro. Ele até... Enfim. Pressiona ainda mais a moça, né? Porque a moça tava escondendo isso dele. E escondendo várias coisas. E, no fim das contas... É a cena desses dois personagens. Nesses 20 e poucos minutos de episódio. Onde o Bjorm vai pressionando e agredindo ela. De animados. E descobrindo pequenas pontas e pequenos momentos. Da vida da filha. Que ele não tem a mínima ideia. Que ele desconhecia. A última vez que ele viu ela foi há muito tempo. Talvez no Natal ali. Que ele não fica muito claro se ele viu ou não ela no Natal. Aparentemente não. Então ele tava afastado há um bom tempo. E tem todos os traumas aí da relação dele, dela já como adolescente. Se ele aceitava ou não ela ser homossexual. Desde os 12 anos. Ele meio que tem um conflito com isso. Dá pra perceber que ele é um conservador. E, de fato, a Cristina não tinha uma boa relação com ele. Ela era uma pessoa... Bom, se ela se prostituía. E ela não estava feliz com a parceira dela. E leva a crer que a suicídio é uma possibilidade factível. Não é uma... Até o momento é uma possibilidade de ela ter se matado mesmo. E a parte interessante desse episódio. É o fim dele. Quando você descobre, né? Porque a moça esposa dela tem todos os esqueminhas, assim, né? De esconder coisas do bijora. Embora ela esteja sendo acuada por ele. E ela derruba uma chave no chão. E essa chave dá acesso a uma porta dentro desse apartamento. Que tem um servidor. Um servidor mesmo. De criptomoeda, provavelmente. Eu digo uma coisa assim. Nesse modo, né? Porque a filha dele também trabalhava com... Coisas paralelas pra ganhar dinheiro. Além da prostituição. Se é que ela era prostituta mesmo, a gente não sabe. Vai se descobrir no episódio 3. Provavelmente ela era, mas... Tem coisas exclusas, assim. E essa moça, ela veio ali com HDs, né? Com discos rígidos pra pegar dados desse servidor. Sabendo que a Cristina tinha morrido um dia anterior. Ela descobriu que a Cristina tinha morrido meio que... Pelo uma ambulância. Uma coisa meio mal contada, assim. E ela veio de supetão no apartamento pra pegar coisas. Que ela queria. Chega até um ponto onde ela agride o Bjorg de volta, né? E é um ponto legal. Porque ele merece ser agredido. Porque ele fez... Ele é babaca, né? Não dá pra negar. Ele é um personagem difícil. Mas... Mas ela vai lá e pega o que ela queria pegar. Que era os dados, né? Desse servidor. Porque provavelmente tem muito dinheiro ali em moeda digital, né? Em Bitcoin. E fica nesse clima. Ele no apartamento, investigando a cena do crime. Descobrindo essa esposa misteriosa. Que tem interesses exclusos por fora. Principalmente financeiros. E não se sabe ainda o motivo da filha dele ter se matado. Mas se sabe que ela tinha relações muito problemáticas sociais. Tanto que ela foi agenciada, né? Por um local que prostituía garotas. Que, no caso, a esposa dela dá essas informações pro Bjorg. No fim do episódio. Provavelmente ele vai fazer uma investigação no próximo episódio sobre isso. Tem todo esse esquema de como funciona essa... Essa... Relação dela com os servidores, né? Com a criptomoeda. E além dessa relação com a prostituição. E ainda entender melhor o papel dessa esposa dela. Nessa complexidade do suicídio dela. Que está muito mal contado. E é mais ou menos esse episódio. Não tem muito mais o que falar. Se vocês quiserem ver. É por torrent mesmo que dá baixar mais facilmente. Pelo Pirate Bay mesmo. Você acha o episódio lá. Você pega e joga na Legendas TV. O nome da série. Ou manda aqui pra vocês terem uma visualização. Aqui da For Heights. For... Sei lá qual a coisa é disso. Pega lá a série se vocês quiserem ver. A série curta. Vocês podem acompanhar com as legendas do Legendas TV. E ir baixando, né? Os episódios pelo Pirate Bay. Que é o que eu estou fazendo. E funciona. Porque funciona. Mas é isso. É uma série legal. É interessante. E é uma série bem pra... Enfim. Entreter mesmo. Não tem nenhuma grande reflexão. Além da investigação. E não é uma investigação do tipo mais clássica. De ficar caçando detalhezinhos. É uma investigação mais... Digamos... Geral assim, né? Mais ampla. Generalista. De pequenos momentos e pequenas cenas, né? Se ele não tivesse encontrado a esposa na casa da filha dele. Matava a série. A série morria ali já. Porque ele não saberia quais os próximos passos. Como agir posteriormente. Então a série tem todo esse encadeamento. E essa amarração. Que é inevitável. Então... Dá pra criticar alguns pontos sobre isso na série. Por enquanto. Que ela é meio artificial. Essa amarração é um pouco forçada. Mas... É um suspense legal. Temos ali... O que aconteceu com essa menina. E descobrindo o passado dela. Palotinamente. Descobrindo o presente. Recente dela. E as relações interpessoais que ela teve. É isso. Obrigado por me ouvirem. Até o episódio 3. Que acho que sai logo. Sendo rápidas legendas. Mas... Quando sair eu já faço vídeo também. Até mais.